Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Resolvi gravar esse vídeo aqui, trazer esse depoimento aqui pra deixar no YouTube pra falar pra você a minha experiência com o famoso método aí, Ganhe por Assistir. Será que realmente eles pagam? Você ganha dinheiro mesmo pra assistir vídeos, tá? Será que funciona isso? Dá certo? Vale a pena? Tudo isso eu vou te passar nesse vídeo. Eu recomendo que você veja esse vídeo até o final, não entre pra esse método, tá? Ganhe por Assistir, sem ver tudo o que eu vou te passar aqui nesse vídeo. É extremamente importante tudo o que eu vou te falar. Antes de eu comprar, tem dois meses aí que eu tô fazendo passo a passo, que eu tô assistindo os vídeos, tudo certinho, tá? E eu não vi muito, eu procurei no YouTube aqui alguns vídeos, alguma coisa, eu não vi ninguém falando direito o que eu precisava saber sobre o método pra ver se eu entraria ou não. E com isso, agora, passados aí dois meses, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra deixar esse depoimento completo com tudo que você precisa saber sobre esse método, Ganhe por Assistir. Então, veja até o final, aproveite se você clicou neste vídeo, nesse depoimento. Desculpa se eu falar alguma coisa errada, se eu gaguejar um pouco, porque eu não sei gravar muito bem vídeo, isso aqui é mais, né? Peguei meu celular aqui, vou deixar no YouTube mesmo esse depoimento, esse relato meu aqui, pessoal, como é que tá sendo pra mim. Pessoal, eu vi, né, vários anúncios, propagandas, né, de ganhar, de assistir no vídeo, é a onda do momento. Eu vi esse método Ganhe por Assistir. Eu vi que muita gente tava tendo resultados, tava falando, resolvi entrar com a cara e com a coragem por conta da dificuldade financeira mesmo, só o que eu ganho no meu trabalho. Não tava, não tava suprindo, eu precisava de uma renda extra, já tentei várias coisinhas aqui, aposta esportiva, tudo isso aí, só perdi dinheiro. Resolvi entrar nesse método porque eu vi que você comprava, né, depois você não tinha que pagar mais nada, você só tinha que seguir passo a passo ali, assistir os vídeos pra ganhar, né? E realmente você ganha com isso, tá? Porém tem um ponto negativo, muito negativo, que você precisa tomar cuidado na hora de você adquirir esse método, porque infelizmente você pode perder dinheiro. Muita gente tá perdendo dinheiro com esse método. Eu vi várias pessoas falando, várias coisas aí na internet quando eu tava pesquisando sobre isso. Por quê? Porque eles tão criando vários grupos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram mesmo, na OLX Mercado Livre, tá divulgando os links, falando que é o método pra você ganhar e não é, tá? Falsificado. Cuidado, muito cuidado pra você não jogar o seu dinheiro no lixo. O método original, ganho pra assistir, te dar garantia, se eu não me engano, são sete dias que eu tive, tá, de garantia. Eles te dão suporte, tá? Eles te dão tudo que você precisa. Você vai ter um mini treinamento com aulas ali, te ensinando como que funciona o modelo, tá? Os aplicativos que vão te pagar pra você assistir e vai ter retorno de ganhar, que são monetizados, como se fosse o YouTube mesmo, tá? Então cuidado pra você não comprar o método falsificado. Mas pra te ajudar, eu vou ver se eu lembro, eu vou procurar no meu histórico, porque já tem um tempinho, se eu achar o link mesmo que eu comprei, eu vou tá deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui, ou no comentário fixado, em algum lugar aqui embaixo. Se eu achar, você acaba de assistir, você vai aqui embaixo. Se tiver o link, se eu achar, eu vou deixar aqui pra te ajudar onde eu comprei. Chegou na hora, tá? Passei meu cartão de crédito. Hoje, cinco minutos, você coloca o seu e-mail certinho, chega na caixa de entrada ou de spam. Ela chega, o acesso mesmo, pra você já ter acesso ali, se cadastrar e começar a girar os vídeos ali, pra ter ganhos, tá? Eu assisto ali uma média, mais ou menos cinco horas e meia, seis horas, seis horas e pouquinho por dia, tá? E com isso, está me gerando um valor, tá? Mais ou menos, de setenta a oitenta e cinco reais por dia, tá? Isso aí, no último mês, eu consegui ganhar cerca de dois mil e quinhentos reais no mês, apenas assistindo vídeos com dois aparelhos de celular, tá? Por isso que talvez eu tenha ganhado, tem gente que ganha um pouquinho menos, vinte reais, trinta reais, mas porque, às vezes, com um aparelho. Eu uso dois, então eu tô conseguindo ganhar setenta reais por dia, oitenta, mais ou menos nessa faixa, tá? Eu sei que pra muitos pode parecer que não é muito dinheiro, mas pra mim, eu tô pagando minhas contas, meu aluguel, nos últimos dois meses, paguei aluguel, paguei minhas contas pessoais, internet, tudo com essa renda. E o meu trabalho mesmo, eu quase não precisei mexer, praticamente. Então, sim, cara, vale muito a pena, tá? Pra mim, vale muito a pena. Eu sei que pra muita gente, dois mil reais não é muito dinheiro, mas, cara, uma rendinha que você fica só assistindo vídeos ali, cara, aplicativos acessando ali, cara, é surreal, tá? Vale muito a pena. É a onda do momento, então, tá valendo muito a pena pra mim, pelo menos, pra você, não sei se faz sentido, mas você tem que se dedicar ali certinho, Assistir os vídeos até o final, tudo como eles te passam passo a passo pra você receber, pra você ganhar, tá? Mas você não tem que ficar direto ali, não, você pode deixar rodando o vídeo, fazer outra coisa, não tem problema, você só tem que se dedicar ali um tanto de horas. Outro ponto também, não acho que você vai ficar rico, não, isso aí é uma renda extra, tá? Se alguém te falar aí que, pô, você consegue ganhar muito dinheiro com isso, mentira. Ele te dá uma rendinha ali extra, mil reais, mil e quinhentos, se você trabalhar um pouquinho mais, dois mil, dois mil e pouco, é o que, pelo que eu vi, dá, mas assim, vale muito a pena, tá? Então é isso, esse vídeo aí, espero ter te ajudado, desculpa se eu falei alguma coisa errada, tá? Eu acho que deu pra entender e pra ajudar esse depoimento aí. Grande abraço, vou deixar esse vídeo gravado aqui no YouTube, fique com Deus aí. Valeu, espero ter te ajudado. Tchau. Tchau.